O Brasil vive o melhor momento da sua história. Sem dúvida nenhuma, é o nosso melhor momento, seja do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da credibilidade internacional. Nós nunca fomos tão respeitados lá fora como somos respeitados hoje. E para nós brasileiros, sem dúvida nenhuma, é motivo de muito orgulho este momento que o país vive. Para nós, do Partido dos Trabalhadores, mais ainda. Porque nós sabemos que se o Brasil vive este momento especial, se deve muito ao nosso governo. Ao governo do presidente Lula e agora ao governo da presidenta Dilma. Nessas eleições, Turvelândia tem a oportunidade de dar um voto de confiança nesta administração exitosa, administração vitoriosa, coordenada pelo prefeito Ailton e pela nossa vice, Reila. E assim, dar continuidade à parceria importante com o governo federal e garantir os investimentos, projetos e programas do nosso governo federal aqui no município, garantindo melhor qualidade de vida para a nossa comunidade. Por isso, eu estou aqui, como deputado federal do PT e como um dos representantes do governo federal em Goiás, para pedir o seu apoio e o seu voto. Nessas eleições, vote Ailton para prefeito, Reila vice. Ailton para prefeito, Reila vice. Obrigado.